Com alegria, gente, tô aqui, ó, mostrando pra vocês o Largo da Carioca. Olha, esse templo aqui tinha até jacaré. Olha esses quadros. Interessante, gente. Aqui também há cultura. Olha esse templo aqui. Olha a data. Interessante, né? Olha a evolução. Isso sem a cultura. Em 1909. Isso, galerinha, quadro aqui, ó. No Hospital São Francisco. Eu achei tão interessante, né? A evolução. E agora sim, ó. Em 1909. Olha como evoluímos. E é isso aí, galerinha. Tchau. Fique conosco. Um abraço.